Olá estudante do sexto ano, eu sou a professora Angélica de Arte e essa é a nossa intérprete Jéssica. Nesta aula nós estudaremos sobre o que? Nós iremos conhecer e analisar as pinturas em grandes dimensões a partir da pré-história. Você sabe o que é suporte para a arte? Como eram as paredes das pirâmides no Egito Antigo? Pense um pouquinho, o que suporte tem a ver com as pinturas em grandes dimensões? A gente já vai descobrir. Mas antes da gente pensar nas pinturas em grandes dimensões e na questão ali do suporte, a gente vai pensar se a arte é importante para a nossa vida, como que ela aparece na nossa vida. Ela faz parte da vida do ser humano, com elas expressamos nossas emoções e sentimentos. Há evidências de que o homem primitivo já utilizava em seu dia a dia. A parede tem sido um suporte para a arte utilizado em todas as épocas, podendo ter várias intenções, temas e materiais. Então, a arte faz parte da vida do ser humano desde os primórdios. E as pinturas em grandes dimensões também acompanha o ser humano. E a gente vai ver qual é o suporte para essas pinturas. E o que tudo isso quer dizer? As pinturas em grandes dimensões, ou seja, pinturas muito grandes, diferentes das telas que estamos acostumados, que são menores. Suporte. O que será que é suporte? É o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum nas artes visuais é a tela. Mas vocês podem observar ali nas imagens que além da tela, a gente pode utilizar como suporte para a pintura, um vaso ou uma parede. E a parede, então, ela tem uma dimensão bem maior que o espaço da tela. E é nela que a gente vai ver que ocorrem muitas pinturas em grandes dimensões. Lá na pré-história, a gente viu o quê? Que essas pinturas ocorrem em várias culturas e sociedades. As pinturas e desenhos feitos nas paredes das cavernas são chamadas de arte rupestre. Representam acontecimentos do cotidiano do homem primitivo. Aqui a gente tem uma imagem que vai representar ali, que a gente tem essa imagem de uma pintura da arte rupestre, desses seres humanos das cavernas. Então, essa imagem aqui é animais pintados na gruta de Lascaux, um dos sítios de arte rupestre mais famosos do mundo. O que a gente tem representado ali nessas imagens? Se vocês observarem, na próxima também tem um animal, porque eles utilizavam lá na pré-história a arte como algo mais místico. Eles acreditavam que para aprisionar o animal na caça, se eles fizessem essa pintura, auxiliaria nesse processo da caçada. Mas existem também outras respostas, de acordo com as pesquisas que vão sendo feitas através desses elementos que foram deixados para a gente e que hoje em dia nós vemos como arte rupestre. Então, uma das primeiras pinturas em grandes dimensões são essas pinturas que foram feitas nas paredes das cavernas, em tamanhos grandes. Agora aqui para vocês um quiz. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na nossa aula. Sobre a arte na sociedade, é correto afirmar que Letra B Ou letra C Ela é apenas uma forma de expressar sentimentos. Pensa só no que é a arte para os seres humanos e eu já volto com a resposta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, será que vocês acertaram? Vamos ver qual é a resposta correta. A letra A. Ela acompanha o ser humano desde os primórdios. É isso que a gente está falando. A arte faz parte do nosso cotidiano, na nossa vida e nos acompanha desde os primeiros seres humanos. Agora nós vamos ver como que essas pinturas em grandes dimensões se apresentam na arte egípcia. Você já deve ter ouvido falar sobre a arte egípcia, não é mesmo? Sabia que os egípcios eram politeístas? Ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles também acreditavam na vida após a morte e por isso embalsamavam, mumificavam os corpos. Então, a questão ali da religião é muito importante para a sociedade egípcia, né? Ela que vai estabelecer as hierarquias. Quem quer o mais importante e o menos dentro da sociedade, de acordo com a cultura deles, o que eles achavam. Politeístas, então, poli, né? Significa vários, e teístas que vêm de Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses e ali, esses artistas, eles faziam as obras, né? As pinturas e tudo mais, e estavam ligadas a essa ideia mais divina. A gente vai ver aqui alguns exemplos e vocês vão entender um pouquinho melhor. Ali, sobre a questão da mumificação, a gente tinha a múmia e tinha os sarcófagos e as paredes, que eram revestidas de pinturas e relevos. O sagrado era cultivado, fazendo parte da relação com a vida e a morte. Por isso, as divindades sempre estão presentes nas obras. Então, o que eu estava explicando? A religião tem uma ligação direta com a arte egípcia, porque toda a sociedade está organizada pensando nisso. Então, observem aqui. A pintura na arte egípcia, ela não era livre, ela tinha determinadas regras. E uma muito famosa é a da lei da frontalidade. Na pintura egípcia, prevalecia a lei da frontalidade, o tronco sempre de frente, enquanto a gente tinha sempre representado ali a cabeça e as pernas eram representadas de perfil. Olhem só essa cena aqui de caça. Se vocês verem ali na imagem, uma pessoa um pouco maior que as outras, não tem a ver com a altura. A pintura significa que ela tem uma importância maior dentro da sociedade. Ou seja, ela tem uma ligação mais próxima com o divino. Os faraós eram os descendentes diretos desses deuses e daí a hierarquia partindo disso. Por isso, eles eram os mais importantes da sociedade. Geralmente, a figura ali do faraó e da rainha eram desenhadas e pintadas num tamanho maior até chegar nos escravos que eram feitos num tamanho menor. E por que elas são também pinturas em grandes dimensões? Porque eram feitas nas parêmetes dessas pirâmides. E o que era a pirâmide mesmo, gente? A pirâmide era nada mais que um túmulo, o túmulo onde era enterrado o faraó. E por que eles mumificavam, como a gente falou? A ideia era preservar o corpo, o mais próximo como ele era em vida, porque eles acreditavam na vida pós-morte. Então, eles tentavam preservar o mais parecido com a vida terrena. Certo? Vamos aqui para mais um quiz. As pinturas e desenhos feitos nas paredes das cavernas, na pré-história, são chamadas de Letra A Pintura rupestre Letra B Lei da frontalidade Letra C Pintura natural Eu vou dar uns minutinhos para vocês e daqui a pouco eu volto com a resposta. Letra C Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ou descreve e não raro apresenta biografias, cronologias e atribuições de autoria pouco confiáveis. O que eu quero dizer com isso? Que com o passar do tempo, ali os monumentos arquitetônicos, eles foram perdendo a sua cor original, graças a batalhas, também aos fenômenos da natureza, mas os registros que nós temos de cores, eles têm a ver com o que? Eles têm a ver com o que as pessoas escreveram sobre essas pinturas. Vamos ver aqui uma imagem. Olha só, embaixo nós temos um registro atual de como é o que ficou ali dos monumentos da Grécia e em cima eles fizeram, através do computador, eles conseguiram reconstituir esse espaço e vocês estão vendo como ele é colorido? Então, graças à ciência, a gente conseguiu ver quais cores tinham na Grécia Antiga. Ela não é toda branquinha, não. Obras de arte e construções muito antigas podem perder suas cores originais e mesmo com muitos estudos e muitas horas de testes, é difícil chegar nas cores exatas da primeira versão. É isso que a gente estava falando. Então, através de pesquisas, eles foram descobrindo quais cores faziam, eram reais ali, né? Porque a gente não tem ideia por causa do trabalho do tempo. Aqui, uma atividade é para vocês realizarem na sua casa. Para realizar as pinturas zupestres, eram utilizadas tintas naturais feitas com elementos como barro, folhas e frutas. Que tal você ir experimentar criar tintas naturais? Coloque em um potinho um pouquinho de terra e misture com água. Ou amasse folhas de plantas, passe o pigmento obtido em uma folha do seu caderno. Então, você vai pegar ali um potinho, vai misturar um pouquinho de água e os elementos que tem ali na sua casa. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse experimento. Tchau! 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 Guau! Tchau! 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 Vamos relembrar o que a gente viu nesta aula? Nesta aula, nós estudamos sobre pinturas em grandes dimensões, nas mais diversas culturas e as características delas. Também vimos o que é suporte na arte. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!